Olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras tá então uma linha de algodão aqui tem umas lantejolas bem pequenininhas tá e é muito bonito muito bonito mesmo eu vou estar utilizando uma agulha de número 3 de 2.20 milímetros tá aqui eu vou fazer um múltiplo de oito mais um tá então aqui é só fazer oito mais oito mais oito e assim por diante até o tamanho desejado lá no final é só acrescentar mais uma correntinha extra carreira um então aqui um dois três quatro então aqui eu tenho quatro correntinhas 567 aqui um ponto alto é uma correntinha e agora eu vou pular um dois aqui no terceiro é um ponto alto duas correntinhas e aqui na correntinha seguinte é um ponto alto é uma correntinha um dois aqui no terceiro é um ponto alto então agora é só repetir tá então aqui uma uma correntinha um dois aqui no terceiro é um ponto alto duas correntinhas aqui na correntinha seguinte um um ponto alto uma correntinha um dois aqui no terceiro é um ponto alto e tá e vou fazendo assim até o final então termino assim tá então agora carreira 2 aqui uma duas três correntinhas vou virar aqui no mesmo lugar um ponto alto uma correntinha aqui nesse espaço eu pulo um espaço aqui no segundo tá que eu vou fazer um ponto alto 2 3 14 15 é uma correntinha bom então eu pulo um espaço no espaço seguinte um dois três pontos altos é uma correntinha então agora é só repetir pulo um espaço aqui no seguinte é o oi 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 13 14 15 e tá faça uma correntinha então aqui ó tem um ponto alto polo uma correntinha aqui no seguinte corrente é a segunda correntinha aqui eu faço dois pontos altos no mesmo lugar Ah tá então agora a carreira três é uma duas três quatro correntinhas vou virar então agora eu vou trabalhar aqui no leque então aqui no primeiro ponto alto um ponto alto aqui no seguinte é um e aqui no mesmo lugar 12 e aqui no seguinte um e aqui no seguinte dois e no mesmo lugar Oi e aqui no seguinte um e tá uma correntinha pulo um ponto alto aqui no ponto alto seguinte um ponto alto então agora é só repetir uma correntinha aqui no primeiro ponto alto um ponto alto aqui no seguinte dois e no mesmo lugar e aqui no seguinte um um e aqui no seguinte dois no mesmo lugar e aqui no seguinte um tá então aqui para terminar uma correntinha aqui no último ponto é um ponto alto e aqui no segundo ponto alto um e três pontos altos fechados juntos fazendo aqui no mesmo lugar e aqui eu arremato e arremato e aí tá duas correntinhas pulo um aqui no seguinte vou repetir e três pontos altos fechados juntos e duas correntinhas pulo um aqui no seguinte um e três pontos altos e fechados juntos tá ficar assim eu dou uma laçada vem aqui nesse primeiro ponto do leque e vou repetir aqui e vou repetir tá três pontos altos fechados juntos e aqui não tem correntinha tá bom aqui eu faço dois por um no seguinte e aí aardo com тру os três pontos altos e fechados juntos duas correntinhas pulo um no seguinte e aí o as duas correntinhas polo um aqui no seguinte E aí 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 e eu pulo uma correntinha e aqui na segunda correntinha tá se pegar direitinho aqui ou se não conta aqui ó 123 também pode ser tá então agora é só voltar a primeira carreira então aqui uma duas três eu vou virar então aqui nesse três e quatro tá quatro correntinhas então aqui ó nesse primeiro espaço um ponto alto uma correntinha aqui no espaço seguinte um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto é uma correntinha e aqui no espaço seguinte um ponto alto uma correntinha e agora é só repetir aqui um ponto alto alto é uma correntinha aqui é um ponto alto duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar é uma correntinha e aqui no último ponto um ponto alto tá então é só seguir fazendo esta carreira que é igual a que é essa e as demais tá bom e aí eu vou mostrar para vocês e como fica fica assim ó 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 uma bacinha é muito bonito mesmo bom então é isso gente se vocês gostaram deixa meu joinha Oi e até a próxima obrigada beijos tchau E aí